O Campeonato de Portugal joga-se no Onze. Espinho Gondomar. Hoje, às 16h, em direto no Canal Onze. Canal Onze. Futebol em português. A menos de 25 minutos desse apito inicial em Fianz do Sporting de Espinho Gondomar, recordamos algumas histórias que caracterizam estes dois clubes da Série B que arranca hoje, depois de uma fase em que ficou sem estádio e quase perdeu os sócios. O Sporting de Espinho já reconquistou os adeptos e procura o regresso à 2ª Liga. Contam-se mais de 100 anos de história, feitos de conquistas e compostos com taças. O capítulo que agora se segue tem os adeptos como protagonistas e é escrito pela mão de Bernardo Gomes de Almeida, que nunca deixou de ser um deles. A minha relação com Espinho é quase umbilical. Eu cresci pela mão do meu pai, dentro do Espinho, nos balneários, nos relevados. E desde que me lembro de mim, lembro-me do Espinho. Lembro-me do Espinho de 1ª Divisão. Lembro-me do Espinho de milhares de sócios, de famílias atrás dele. E foi essa permissa com que entrámos no Espinho. Depois de uma fase complicada no clube, em que praticamente deixou de ter sócios, os tempos voltaram a ser de união e as bancadas voltaram a encher-se. Temos uma massa adepta estratosférica e acho que há poucos clubes em Portugal com tantos adeptos como o Espinho. E é muito engraçado ver que muitos adeptos do Espinho são só do Espinho. E esta cultura de apoiar o clube da terra, que eu tento incutir aos meus filhos, eu acho que isso é que é a verdade do futebol. Ainda sou um bocado romântico, ainda acredito no romantismo no futebol. Ligado ao Espinho há mais de 30 anos, Pedro Silva acredita que o futebol é mais do que técnica e tática. E agora, a trabalhar como fisioterapeuta, transmite aos mais novos o que aprendeu. Comecei a jogar muito cedo neste clube. Foi onde aprendi a ser homem. Os princípios básicos de vida, que são a humildade, sinceridade, respeitar o próximo, são itens que hoje a sociedade não a tem. E neste clube eu aprendi a ter todos esses requisitos. A aposta na formação é uma realidade e a forte ligação entre cidade e o clube tem estado a atrair cada vez mais gente. Em cada atleta, em cada pessoa há um novo adepto. Os miúdos cantam as músicas do Espinho na rua, os pais cantam-nas também. E este orgulho de representar o Espinho e de vestir o manto sagrado, acho que voltou o manto das camas na pele e da raça vareira está de volta. Esta cidade sempre viveu de futebol e o futebol é a paixão desta cidade. Por isso, esta direção que entrou recentemente abriu novamente as portas aos adeptos. E os adeptos, fruto também das vitórias, criam uma alegoria fantástica nos estádios. Com o antigo estádio demolido e a jogar em campo emprestado, fora do concelho, o Espinho espera agora ver erguer um novo recinto para que possa concretizar o regresso a casa. Estas famílias que tanto fizeram pelo clube merecem voltar a caminhar para o estádio de mão dada e não se solucarem muito triste vermos estas alegrias do passado recente e não podemos vivê-las no nosso concelho, na nossa cidade.